Você gostaria de saber quais são os melhores alimentos para o café da manhã? Quais são as melhores opções que você tem para essa refeição? Nesse vídeo nós vamos te apresentar quais são os três melhores alimentos para o café da manhã. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre os três melhores alimentos para o café da manhã. E logo de início gostaríamos de te perguntar, com o que você costuma comer no café da manhã? Quais são os alimentos que você costuma utilizar? Conte para nós aqui abaixo nos comentários. Conte para nós quais são as escolhas que você faz nessa refeição. Por favor, deixe o seu comentário aqui abaixo. Estamos curiosos para saber o que você costuma comer nessa refeição. Então, nós vamos apresentar a partir de agora os três melhores alimentos para o café da manhã. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o terceiro melhor alimento. Na sequência, vamos apresentar o segundo melhor alimento. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre aquele que nós consideramos o melhor, a melhor opção de alimento para o café da manhã. Então, em terceiro lugar, qual é a terceira melhor escolha para o café da manhã? Na nossa opinião, são os grãos integrais. Entre os grãos integrais, o que nós podemos escolher? Uma das escolhas mais comuns para essa refeição, uma das escolhas saudáveis, mais comuns para essa refeição, são os flocos de aveia. Os flocos de aveia podem ser preparados de diversas maneiras. Uma das maneiras mais comuns é colocar os flocos de molho na água durante alguns minutos e depois que eles ficam de molho, eles são consumidos com os outros alimentos do café da manhã. Outra opção ainda é que os flocos de aveia sejam cozidos com um pouco de água. Podem ser cozidos apenas com água ou pode ser adicionado um pouco de açúcar mascavo, um pouco de melado ou alguma fruta picada ou amassada. Uma das opções é misturar com banana amassada. Cozinhar aveia, flocos de aveia com um pouco de água e algumas bananas amassadas. Essa é uma opção saudável para o consumo dos flocos de aveia. Algumas pessoas preferem colocar os flocos de aveia de molho na noite anterior. Então, lá pelas 8, 9 horas da noite, elas colocam os flocos de aveia de molho na água. Essa é uma receita chamada na língua inglesa de overnight oats, que traduzindo para o português significa aveia durante a noite, algo do tipo. Essa seria a tradução para o português. Essa é uma opção que você pode procurar na internet. Tem várias receitas de overnight oats. Algumas delas ficam muito interessantes e muito saborosas também. Busque aí na internet algumas receitas de overnight oats. Mas outros grãos integrais que podem ser utilizados, que não fazem geralmente parte do hábito das pessoas em geral, são o trigo e o milho. Em geral, o trigo e o milho são consumidos sob a forma de farinha. Uma das opções de preparar esse alimento com a farinha de trigo ou com a farinha do milho é fazer o chamado pão de frigideira. Como é feito basicamente o pão de frigideira? Você mistura a farinha com um pouco de água e uma pitada de sal. Mistura para que ela fique com a consistência de uma massa de pão. E daí você pega essa massa e coloca em uma frigideira, que pode ser previamente untada com uma leve camada de óleo, ou você pode colocar um pouco de farinha, da própria farinha integral sobre a frigideira, para que a massa recém-preparada não grude na frigideira. Então você dispõe a massa na frigideira, você pode, claro, pegar um rolo de massa e deixar a massa num formato circular, colocar essa massa na frigideira, daí você vai, na medida que vai aquecendo a frigideira, você vai virando a massa até que a massa fique tostadinha, como se fosse uma panqueca. Esse é o chamado pão de frigideira, que você pode encontrar na internet com receitas chamadas de chapate, que é o pão com a farinha de trigo, e tortilha, que é o pão com a farinha de milho. Você pode encontrar essas receitas na internet para aprender a fazer o pão de frigideira, que é uma das opções para o café da manhã. Mas, claro, se você preferir, eventualmente você consome o pão integral de trigo, que você mesmo faz, ou que você compra para variar, é claro, mas você vai intercalando, a nossa sugestão é que você vá intercalando o pão integral com essas opções, os flocos de aveia, o pão de frigideira de trigo e o pão de frigideira de milho. Qual é a segunda melhor opção de alimento para o café da manhã? Na nossa opinião, a segunda melhor opção são as nozes, castanhas e sementes. Dentro desse grupo, as opções são inúmeras, realmente são muitas as opções de alimentos nesse grupo. Nós vamos aqui apresentar, nós vamos destacar aqui duas delas. Uma delas é a semente da linhaça. Nós já gravamos vários vídeos sobre a semente da linhaça aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre a semente da linhaça, vamos deixar aqui abaixo alguns dos vídeos recentes que nós fizemos sobre a linhaça. Mas, basicamente, para consumir a linhaça, o que você precisa saber? Você precisa comprar a semente inteira e antes do consumo, o ideal é preparar logo antes do consumo a farinha da linhaça a partir da semente. Então, você bate no liquidificador a semente da linhaça ou no moedor de grãos de café. Existem alguns moedores de grãos de café elétricos que tornam bem fácil e rápido o preparo da farinha da linhaça. Essa é uma opção para aquelas pessoas que puderem. Quem não puder, utiliza o liquidificador e depois de liquidificar a semente da linhaça, passe essa semente liquidificada por uma peneira para que fique uma farinha bem homogênea. Outro alimento desse grupo que nós gostaríamos de destacar são as amêndoas. Com as amêndoas, é possível preparar o leite de amêndoas, que é um dos leites vegetais mais nutritivos que existem. Como é que se prepara o leite de amêndoas? Você coloca de molho na noite anterior, 10 amêndoas com casca, deixa as amêndoas de molho, na manhã seguinte você remove as cascas da amêndoa e passa essas amêndoas no liquidificador com um pouco de água para fazer o leite de amêndoas. Depois você pode coar esse leite para que fique sem os grumos, sem as fibras das amêndoas e que você possa tomar um leite sem grumos. Tem pessoas que tomam com os grumos, com os resíduos das amêndoas também, é uma opção, mas para quem preferir pode passar então por uma peneira ou por um tecido chamado voal para deixar o leite sem esses grumos, sem esses resíduos das amêndoas. Então, apesar de nós termos destacado aqui a semente da linhaça e amêndoas, existem, claro, várias outras opções dentro desses grupos, por exemplo, nozes pecãs, nozes chilenas, castanhas do Brasil, castanha de caju e outros tipos de castanha, macadâmias, avelãs, enfim, amendoins também entram nesse grupo, semente de girassol, semente de gergelim são bem conhecidas pelas suas propriedades nutricionárias alguns desses alimentos, claro, são mais caros, mais custosos, mas você pode optar pelas versões mais baratas dentro desse grupo, que são as mais baratas em geral, são amendoim e semente de linhaça, estão entre os alimentos mais baratos desse grupo de nozes, castanhas e sementes. E qual é o primeiro lugar? Para quem vai o primeiro lugar? Na nossa opinião, o primeiro lugar vai para as frutas, que são alimentos realmente muito ricos em propriedades nutricionais, medicinais, possuem vitaminas, sais minerais e outros fitoquímicos que trazem muitos benefícios para a nossa saúde. As frutas merecem um lugar de destaque, infelizmente não são muito utilizadas no dia a dia pela maioria da população. Claro, pessoas mais conscientes a respeito de alimentação, a respeito de saúde, provavelmente você que está assistindo esse vídeo aqui, você costuma comer alguma fruta no café da manhã, mas tem muitos brasileiros, a maioria da população, não lembra de fazer isso, não tem esse hábito. Então vale realmente a pena que a gente consuma pelo menos uma ou duas porções de fruta no café da manhã. Tem pessoas que preferem até consumir mais do que esse número de porções, preferem consumir uma refeição predominantemente de frutas. Isso é muito legal. As frutas são alimentos desintoxicantes, trazem uma energia rápida, então são muito interessantes para essa refeição do café da manhã. Você pode argumentar que a refeição vai ficar muito leve se tiver muita fruta, se for predominantemente de frutas, mas tem algumas frutas mais calóricas, por exemplo, o abacate, a polpa do coco, a jaca, as bananas, algumas versões de banana, por exemplo, banana nanica é uma banana que entre as bananas é uma banana pesada, e a banana comparada com outras frutas pode ser considerada uma fruta pesada. Então, dependendo de quais as frutas forem escolhidas para o café da manhã, a refeição fica, claro, com um certo peso, e que dá uma saciedade bem interessante. E claro, se só as frutas, mesmo assim, fica muito leve a refeição, você pode misturar com um pouco de amendoim, nozes, castanhas, semente de girassol, semente de gergelim, semente de linhaça, que vão deixar a refeição mais pesada, que vão proporcionar mais saciedade. Tem pessoas que preferem compor a refeição com todos os grupos alimentares que nós mencionamos aqui, um pouco de flocos de aveia, algumas frutas, algumas nozes, algumas castanhas, algumas sementes, alguns amendoins. Dentro desse grupo de nozes, castanhas e sementes, também nós não mencionamos antes, pode ser consumido o creme de gergelim ou o creme de amendoim, que são opções bem interessantes, também que você pode passar no pão de frigideira, que nós comentamos, pode ser passado esses cremes, que vão deixar o pão com um sabor bem interessante, e também vão dar mais consistência para a refeição. E aí, gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe, que gostam de alimentação saudável, e que vão se beneficiar com essas informações. Se inscreva aqui no nosso canal se você não está inscrito e ative as notificações. Deixe aqui abaixo o seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Já conhecia todas essas opções de alimentos? Escreva aqui abaixo nos comentários. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, nós vamos deixar o link aqui abaixo na descrição. se você quiser baixar o nosso e-book, o nosso e-book Mestre da Própria Saúde, vamos deixar o link também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.